Estamos aqui na Fazenda Crescente, do Vardes Lemos, da Cristina Possari, que a Cristina, todo mundo sabe, é a vice da nossa associação, vice superatuante, que esteve comigo ao longo desse ano e dos últimos anos. Ela vai estar comigo também nesse vídeo daqui a pouco, para poder conversar com vocês e falar o que foi feito pela associação durante esse ano. Nessa primeira parte, eu quero falar com vocês a respeito dos projetos. Esse ano, ainda nós conseguimos, apesar da pandemia, desenvolver três projetos aqui dentro da Bacia do Guariroba. O primeiro dele foi a questão das placas, era uma demanda antiga da nossa associação de organizar um pouquinho os limites da nossa bacia, trazer algumas informações acerca da APA do Guariroba, o que era uma APA, aonde começa a APA, onde termina a APA. Foram instaladas várias placas ao longo da bacia e, principalmente, nas margens dos córregos, identificando os córregos da bacia que não tinham essa identificação e o que é que essa APA representa para Campo Grande. Foi feito também o cercamento dos dois principais córregos que recebem turistas aqui dentro da Bacia do Guariroba, que é o córrego dos Tocos e o córrego do Guariroba, na CG264. Eu estive fazendo a vistoria há uma semana atrás para ver como estava o estado, essa cerca e as placas foram colocadas em fevereiro. As placas estão todas intactas e a cerca ainda está perfeita, está intacta, as pessoas estão respeitando o cercamento. Você percebe que já tem menos lixo na Bacia do Guariroba, eles estão respeitando a cerca, que antes os veículos entravam dentro dos córregos, o triciclo, as motos, mesmo os jipes entravam nos córregos, isso já não acontece mais. Então já tem uma certa organização com relação aos córregos da Bacia do Guariroba. O segundo projeto foi o plantio de 15 mil mudas. Foi uma parceria feita com o Cicred que eles alocaram recursos e nós colocamos técnicos para fazer o trabalho de plantar essas mudas na Bacia do Guariroba. Então foram 15 mil mudas plantadas e várias manutenções feitas na área plantada também de 2017 e 2018. O terceiro projeto que está em andamento pela associação é o projeto de reabilitação de pastagens degradadas da Bacia do Guariroba. Esse é um projeto que tem a WWF como mantenedora com recurso, mas tem também o SENAR, a GRAER e a EMBRAPA juntos com a gente nesse projeto. Então são 14 propriedades rurais que estão recebendo orientação técnica de todos esses parceiros. Está sendo feito todo esse acompanhamento para que a gente possa restaurar áreas degradadas, pastagens degradadas e que o produtor rural também consiga restaurar com a melhor qualidade, com o menor custo possível. Esses são os três projetos que estão em andamento pela RCP nesse ano de 2020. Agora a vice-presidente Cristina Possari vai falar com vocês como é que foi a nossa participação no Conselho Gestor e principalmente a nossa participação na Câmara Técnica que fez a revisão do plano de manejo. Estivemos no ano de 2020 uma participação ativa no Conselho Gestor e dentro do Conselho Gestor da APA do Guariroba também uma participação ativa na Câmara Técnica para a revisão do nosso plano de manejo. Na Câmara Técnica nós tivemos aproximadamente 15 reuniões técnicas com representantes de todas as instituições que compõem o Conselho Gestor. Tivemos discussões onde levamos as nossas dificuldades, muitas delas bastante discutidas. Nessas reuniões, nas finais, nós tivemos a participação também da promotora de meio ambiente, a doutora Luz Marina. Eu queria aqui registrar três aspectos que foram bastante discutidos e que praticamente foram dados como aprovados na nossa Câmara Técnica. Uma delas é para a gente instituir uma taxa de uso de recursos naturais advindos da APA. Então, é para que a gente possa chegar naquele nosso objetivo geral que é sermos realmente produtores de água. Essa taxa ainda vai ser implementada, vai ser discutida, vai ser normatizada, mas Águas de Guariroba, que é a que está hoje recebendo e retirando esse produto, vai ficar responsável, segundo o plano de manejo, do pagamento dessa taxa para que volte como atendimento à recuperação da APA do Guariroba. O outro ponto que também achamos bastante positivo foi a gente poder fazer a criação dos nossos porquinhos. Nós aqui queremos ter aquele porquinho para comer no domingo, assar e tal, e isso aí estava com bastante dificuldade de entendimento. Então, no nosso plano de manejo, nós vamos ficar com a possibilidade da criação de até 20 suínos num local adequado e próprio para essa criação, e essa instalação tem que ficar no mínimo a 100 metros de uma APP dentro da sua propriedade. E uma outra coisa que a gente vem batendo há bastante tempo e que é uma necessidade realmente é em relação aos turistas que nós estamos recebendo aqui para tomar o seu banho nos nossos mananciais que cortam as estradas e sinais da APA do Guariroba. E conseguimos, com muita labuta e o apoio de muitas instituições, colocar no plano de manejo que fica proibido tomar banho, pescar e acampar como forma de lazer em todos os nossos mananciais que cortam a APA do Guariroba em relação às estradas e sinais. Eu acho que isso foi um ganho para nós, porque com isso dentro do plano de manejo, está praticamente proibido. Então, com essa proibição, a gente vai fazer as nossas informações aquém de direito, vamos encaminhar para a promotora, vamos encaminhar para a polícia militar, para a polícia ambiental, e aí eles têm que tomar realmente uma decisão, em relação ao que está acontecendo, e isso nós conseguimos colocar no plano de manejo. Então, 2020 praticamente foi um ano difícil, um ano em que nós tivemos dificuldade no início, até para que a gente desse continuidade a esse trabalho. houve uma cobrança bastante incisiva da nossa presidência da RCP em relação a terminar o plano de manejo ainda nessa gestão política, para que a gente pudesse colocar e chegar em 2021 já com esse plano de manejo aprovado. E nós conseguimos, estamos aguardando agora apenas a publicação desse instrumento, para que a gente, então, possa rever todas essas indicações que a gente está falando aqui. A associação está fazendo o possível para que as estradas estejam sempre em ótimas condições. Estamos sempre também indo atrás da Energisa para que faça a manutenção da rede elétrica que corta uma bacia. Então, isso são tudo conquistas e lutas nossas diárias. Para a reunião de 2021 já está agendada aquela solicitação que nós fizemos para a Energisa, para fazer uma apresentação no Conselho de Gestor, como é que anda a nossa rede de energia, e como é que está a questão das manutenções e o que é que falta para fazer um cronograma de mudança do que falta ser feito aqui na bacia, do que está deficiente aqui na bacia. Trocar mais postes, trocar mais cruzetas, trocar mais cabos, mais fios. Então, eles vão passar para a gente todo um cronograma do investimento que eles vão fazer aqui na bacia nos próximos dois anos. Isso vai ser feito já no começo do ano agora, em 2021. Gostaríamos de lembrá-los que em março de 2021, acaba essa atual gestão dessa diretoria da associação. E todos nós que estamos atualmente exercendo o cargo de diretores, estamos colocando nosso cargo à disposição. E abrimos, claro, para quem quiser montar chapo, pensar numa sucessão, para essa nova diretoria que vai começar a partir de abril de 2021 para os próximos três anos. Nos próximos três meses, nós temos para poder conversar sobre isso e montar uma nova diretoria para que a gente possa dar sequência a esse trabalho que vem sendo feito. Quero desejar um feliz 2021 para nós, que a nossa APA seja abençoada e que a gente consiga chegar realmente a sermos os produtores de água da APA do Guariroca. Um ótimo 2021 para todo mundo, com vacina, que a gente possa realmente ter uma vida perto do normal que a gente levava antes. Muito obrigado a todos e feliz ano novo. Obrigado.